Música De acordo com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Estado registra mais de 3.800 notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes por ano, o que equivale a mais de 10 ocorrências por dia. Uma lei estadual criou há cinco anos a Semana Estadual de Combate à Pedofilia, a ser celebrada na primeira semana de julho. O objetivo é difundir informações para combater todo tipo de violência contra a criança e o adolescente. Para marcar a data, a Assembleia Legislativa realiza na próxima quinta-feira uma mesa redonda sobre o tema. Nós precisamos fazer um acompanhamento mais de perto com aquilo que está acontecendo na vida das crianças e adolescentes, principalmente quando eles acessam esses meios digitais de comunicação, através das redes sociais. Muito acontece nesses bastidores e que precisam de um acompanhamento. Não só um acompanhamento, mas também a denúncia no momento preciso, no momento certo, para que a partir daí todas as autoridades competentes possam agir e resolver definitivamente o problema. O debate será realizado no plenarinho das 10 horas da manhã ao meio-dia, com transmissão pelo canal do YouTube do Parlamento Catarinense. A ativista Maura de Oliveira, do Rio de Janeiro, será uma das participantes. Ela foi moradora de rua, vítima de abuso sexual dos 6 aos 16 anos e hoje desenvolve o projeto Anjos na Escola e Anjos na Estrada de combate à pedofilia e à cyberpedofilia, que de acordo com Maura, aumentou 400% durante a pandemia. Hoje, o cyberpedófilo, temos hoje no Brasil uma média de 370 mil cyberpedófilos atuando exatamente nos computadores, nos tablets e nos celulares. Eles estão buscando essas crianças de uma forma que não é monstruosa, que não é apavorante, e por isso eles conseguem cativar e aliciar todas essas crianças, conquistando a confiança da criança, confiança essa que inexiste nos lares entre pais, mães responsáveis e seus filhos. O gestor de projetos esportivos, Marcelo Bezerra, se uniu à Maura em novembro do ano passado, quando começou a coordenar a implantação do projeto Anjos no sul do país. Ele deu início ao projeto pelo oeste do estado, onde as estatísticas são ainda mais preocupantes. Quando a gente apresenta para as autoridades, muitas vezes vem a questão, ah, mas aqui é cidade pequena e não se tem, não tem muitos casos, não, essas coisas aqui não acontecem. Existe essa percepção meio geral, esse entendimento geral, mas que não condiz com a realidade. Segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a região do extremo oeste e oeste é onde obtém os maiores índices de casos de pedofilia, sabe a pedofilia do sexual infantil. A mesa redonda será realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidida pela deputada Marlene Fengler, com apoio da Escola do Legislativo. A Assembleia Legislativa, através da Escola do Legislativo Ulício Mauro da Silveira, está sempre presente para discutir temas importantes que afetam a nossa sociedade, onde traremos palestrantes altamente qualificados para abordar esse tema. A partir também de uma demanda da presidência da casa, fazer esse debate, fazer uma mesa redonda, trazer especialistas no assunto, falar sobre o assunto e, acima de tudo, dar luz ao tema, para que a gente consiga passar para as pessoas, mostrar para as pessoas que o problema existe e que ele tem que ser encarado de frente, por todos os que têm essa responsabilidade.